E aí jovens, aqui é quem fala, é o Tio Sam e hoje vamos para mais um Drops TCG, o seu programa de notícias rápidas sobre o Pokémon TCG. Depois do nosso antigo Drops, um pouquinho frustrante, um pouquinho mais de reclamações, mas agora a gente tem um Drops, que é o que a gente gosta, um Drops cheio de spoilers, muitas notícias de características novas, novas coleções e tudo mais. Espero que os senhores estejam felizes com o meu novo cenário, porque eu estou muito feliz com ele nessa época natalina, meu amigo, até tem um pinheiro, tem uma luzinha ali no pinheiro. Eu estou achando muito da hora isso, todos os meus posts e tudo mais, estou bem, bem feliz mesmo, galera. Muitíssimo obrigado aí por, de certa forma, fazerem parte disso, é graças à loja parceiro do canal e também aos padrinhos que a gente tem conseguido fazer certas evoluções aqui, beleza? Bom, falando em parceiros, a gente está na última semana de novembro, onde estão compiladas todas as promoções das três primeiras semanas do mês de novembro, né, do Black Month lá na Playground. De todas elas, a promoção que na minha opinião é a mais interessante é que voltou o código Lost Thunder para você ganhar 10% de desconto nas cartas avulsas, tá, no site da Playground. Mas também produtos premium e latas estão com 20% de desconto e a Booster Box só iluou 2, as que sobraram, porque, por exemplo, Box Tapulele, vai lá usar 20%, meu amigo, não tem. A Playground tinha, tipo, 100 Box de Tapulele, meu amigo, vendeu tudo, cara, principalmente depois do Winter. Meu, os gringos pagam 100 dólares na Box da Tapulele, imagina eles chegar aqui e comprar nossa Box da Tapulele baratinha, cara, tipo, eles passavam, a galera estava comprando de rodo, então acabou tudo. Por exemplo, a Box da Tapulele, mas ainda tem carta avulsa, tem as Box Premium lá pra você que é colecionador e tá precisando. E Booster Box só iluou 2, ainda tem algumas, tá, a 60 reais, tá muito, muito, muito barato isso pra você fazer um draft, pra você até fazer uma brincadeira aí, junta com um amigo seu, cada um abre meia box, monta um deck, sabe, um desafio aí entre amigos mesmo, assim, dá umas cartinhas, pode ser que tira umas Lele, pode ser que tira Double, né, dourada. Eu acho que é interessante, mas vamos lá, já deixa o seu like logo no começo desse vídeo e vamos conversar sobre as nossas spoilers. Caramba, temos aqui Charizard, essa carta quase não sai no Pokémon TCG, esse Pokémon é super esquecido, né, então a gente fica muito feliz quando eles lançam alguma coisa do Charizard, que falta, tá faltando. Charizard, fogo, 150 de vida, estágio 2, ele evolui do Charmeleon, habilidade Addicting Drive, uma vez durante seu turno antes de atacar, você pode colocar 2 marcadores de dano neste Pokémon. Se você fizer isso, procura no seu deck por 2 energias de fogo e liga nele, depois embaralha o deck. Beleza, até agora a habilidade, a gente não atacou, show? E a gente tem 2 marcadores de dano, vamos ver qual que é o sentido que isso tem. 2 energias de fogo, continuam os Blaze Ball, 30 de dano mais, descarta todas as energias de fogo ligadas neste Pokémon, esse ataca usa 50 de dano vezes cada energia que você descartou desse jeito. Então começou com 30, ligou as duas nele, 130 de dano, colocou a energia do turno, 180, 180, toma 20 de dano todo turno, ok, manda pra pilha de descarte depois, depois você só tem que reaproveitar essa energia, é um atacante não GX, que bate 180, porém, é estágio 2. Não sei, aí é pro jogo do Charizard quebrar a cabeça e botar isso daí pra jogar. Blastoise, do tipo aquático, 160 de vida, 10 a mais do que o Charizard, evoluindo War Tunnel, habilidade Power Squall, uma vez durante seu turno antes de atacar, você pode olhar as 6 primeiras cards do seu deck, escolher quantas energias de água que você encontrar ali e ligar nos seus Pokémon da forma que você quiser, e depois embaralhar as outras cards do seu deck. Bom, é uma boa habilidade, beleza, continua aquele lanche de aceleração de energia do Blastoise, mas é a pior delas, né? Tipo, se estivesse na mão, talvez, se fosse um Rendence mesmo, um Deluge, eu acho que seria um pouco melhor. Mas essa daí corre ali no deck, olhou as 6 primeiras, às vezes é baseada numa estratégia onde você precisa de pôr uma a mais por turno só, você não tem que chegar ligando 4 energias em um turno. Pode ser que seja um pouco mais interessante se você pensar dessa forma. Colocou a do turno, olha as 6 primeiras, achou mais uma, coloca de novo. É o Max Elixir, habilidade, né? Pra energia de água. 3 energias de água, Hydro Tackle, pra 150 de dano, esse Pokémon dá 30 de dano ele mesmo. Ele vai lá, dá um porradão na cara do cara e toma 30 de dano. Pra Khesagrama, Kush Recoo, 3. E a gente tem a Hospitalidade da Erika, a nossa quarta líder de Naso ali, da região de Kanto, né? Bom, se você tiver 6 cartas na sua mão, mais de 6 cartas na mão, incluindo essa, você não pode jogar essa carta. Então, tipo, se você tiver, tem que ter pouca carta na mão. Você compra o número de cartas igual o número de Pokémons que o seu oponente tem em jogo. Então você tem que ter com ela, ser a quinta carta. Então você tem 4 cartas na mão, a Erika é a quinta carta. Usou, o cara tem 6 Pokémon em jogo, vamos supor, na melhor situação possível, você vai comprar 6 cartas. Então, além dos 4 recursos que você já tinha na mão, você anexa mais 6, por exemplo, teria 10 cartas e jogaria algumas coisas. Cara, mais ou menos parecida ali com o Steve Advice, muito mais ou menos aí, né, cara? É interessante. A gente tem a Joelheira, a Muscle Pad, aí, ó, do Soylua 9, que é o Tag Bolt, né? Team Tag Bolt da japonesa, né? E pra nós é o Team Muppie, aquele nome bonito de coleção que sai pra nós aí em fevereiro. Bom, é uma ferramenta, ok? Se esse Pokémon estiver ligado, o Pokémon estiver ligado a ela, tipo, tem o Cuxo Recu 4 e o HP é aumentado por 50. Tá, o Pokémon que estiver ligado com essa Joelheira, ele passa a ter o Cuxo de Recu de 4 energias, em colores, obviamente. E a vida dele aumenta por 50. Pode ser básico, pode ser estágio 2, pode ser estágio 1, pode ser qualquer coisa, não interessa. Aumentou 50 de dano. É interessante, cara. Tipo, por exemplo, o Eevee e o Snorlax, que já tem 4 de Cuxo de Recu, o Tag Team, então ele iria pra 320 de vida, né? Tipo, com o Muscle Pad, fica bem... O Eylord vai pra 350, cara, mas a gente nem chegou no Eylord, né? Calma, vamos lá. Temos aqui Electrode, só eleou 9. Electrode, 90 de vida, a habilidade Energy Shaker. Sempre trabalhando com energia, Electrode. Uma vez durante o seu turno, antes de jogar essa ideia de evoluir, você pode mover quantas energias elétricas que estiverem nos seus pokémons para outros pokémons da forma que você quiser. Ele faz aquela habilidade que Hydreigon já fez, né? Que a Lunala, estágio 2, faz, GX. Então, tipo, você vai poder mover as suas energias ali à vontade, que a Gotitele fazia. Só que na hora que evolui. Evoluiu, você move todo mundo, faz do jeito que você quiser. Depois, por uma energia elétrica, o Micolor, ele dá 50 de dano, o que é bem merro. Infelizmente, ele tem um de Cuxo de Recu. Não recua de graça. Aí temos aí o nosso amigo Dragonite. Soy Lua 9. Bem bonita a arte desse Dragonite. 160 de vida, estágio 2. Habilidade Last Call. Lembrando que o primeiro Dragonite eu acho bem bom, viu? Da Soy Lua 2. Dependendo aí, eles já fazem um combo aí. O Dragonair, né? Da Soy Lua 1, é bem bom. Da Soy Lua 1, na verdade. Habilidade Fast Call. Uma vez durante o seu turno, antes de atacar, você pode procurar no seu deck para uma carta supporter, revelar ela e colocar na sua mão. E depois embalar o deck. Ele é uma tapulele... Todo turno. Talvez tenha outra coisa no jogo que faça exatamente isso, e eu estou confundindo. Mas ele é uma tapulele que busca no seu deck por um supporter, coloca na mão, só que todo turno, né? Obviamente, na hora que baixar ele em campo, ele não é tão fácil, ele não é básico, igual a tapulele. Mas ele faz isso todo turno. Depois, por um menino de Diago, me elétrico, me incolor. Saudades, Double Dragon Eners. Para poder usar esses ataques. Ele dá o Dragon Claw para 120 dano. Fraqueza fada. 3 de Cuxo de Recu. É uma baleia, esse Dragonite. Bom, Soilua 10 temos anunciado. Olha só. Soilua 10 se chamará, lá no Japão, pelo menos, Double Blaze e GD Ants and Sky Legends. São 3 coleções. No qual, tipo, a Double Blaze vai ser lançada em março, no Japão, tá? 1º de março. E vai ter 95 cartas excluindo as Secretas Raras. Ou seja, é uma coleção bem grande. Charizard e Reshiram foi anunciada aqui como o novo Tag Team, que vai estar nesse set. E, tipo, mais a arte que foi feita pelo Mitsuhirarita, que, mano, ele tá destruindo o Mitsuhirarita nessas artes dos Tag Team. Tá muito, muito louco. Ainda não saiu. E vai ter ali, tipo, né? Uma deck box ali e tudo mais, desse Charizard com o Reshiram aí trabalhando. Bom, teve Venossaur, que também tá, tipo, vai, vai. A gente vai falar aqui ainda no Drops CCG. Charizard anunciado. Falta só o nosso amigo Blastoise. Bom, e depois temos dois minisets que vão estar aí nas lojas japonesas em abril. Que vão ser ali, tipo, esse Golden Week, né? Tipo, a partir do dia 29 de abril. E, basicamente, tipo, vai ser coisinhas especiais, temáticos com datas de feriado japonesas, essa coleção. Não é algo tão relevante assim, mas eles vão dar um jeito de sempre vender isso. É o que eles fazem. E o nome do set é Didi Ends, até o momento. Cara, tipo, vai ter 54 cartas. Talvez esse Didi refira-se a Giratina e Garchomp, que estão na capa. Talvez seja mais um tag team aí, spoilado pra nós, Giratina e Garchomp, que se chamaria ele Gablias. Beleza. Pode ser também, também é uma referência a Good Game, né? Ou Bom Jogo, que algumas pessoas até perguntam o que é o GG e tudo mais. É um set baseado em dragões, tá bom? É um mini set baseado em dragões, assim como o Dragões Soberanos, que, tipo, parece que acabou de sair, mas, na verdade, já saiu tem um tempo. Então, vamos lá. Aí a gente tem ali o Sky Legends, e na capa desse booster também, pra lançamento em abril, a gente tem o Hortikun nos atos e Moutris. E também é um mini set com 54 cartas novas. E, cara, tipo, bom, lembra muito antigamente uma carta jumbo, o Hortikun no Moutris, atos, mas não tem como trabalhar com tag team, né, velho? Quem vai ficar de fora? Não tem como, pô, beleza, faz a carta aí em color, que eles são todos voadores, né? Não vai ter como fazer ele do mesmo tipo como tem acontecido antes. Mas também não tem como fazer um... um de Giratina e Garchomp, né? Tô aqui pensando também, cara. A Giratina é dragão? Fica a reflexão do dia, hein? Bom, as outras novidades são basicamente esse. Na Double Blaze ali, a gente tem alguns reprints anunciados aqui. Agora a gente nunca sabe se esses reprints vêm pra nós, mas é uma pergunta que tava muita gente esperando. Aparentemente, nessa Sol e Lua 10, teremos um reprint de Tapulele, GX, Cintia e Guzma. Lá no Japão, vem. Pra nós, no Ocidente, ainda não sabemos, mas lá está vindo na Sol e Lua 10, Tapulele, GX, Guzma e Cintia. Essa é uma informação muito importante, viu? Mas a gente não tem muita certeza disso daqui, a gente tem que esperar sempre o Ocidente, isso não quer dizer que é um reprint pra nós, tá? E, cara, tem alguns desenhos ali referenciados a Double Dragon Energy também nessa coleção. Talvez um possível reprint. Se vir um reprint, vai vir com ela dourada também, que eu acho que essa energia merece, cara. Eu acho que não custa nada voltar o Dragon. Dragão não vai ser meta. Volta a Double Dragon Energy, cara. A gente vai ficar feliz com isso. Não vejo problema. Então a gente tem aí as imagens dos produtos aí, tipo a deck boxzinha ali do Charizard com o Pikachu, moedinhas exclusivas, coisas que japoneses adoram. Aquela Elite Trainer Box deles diferenciada e tudo mais. E lá dentro vem ali, dentro dessa Elite Trainer Box, além de vir energias básicas, tá? É por isso que tá vindo essa onda do reprint. Vem a Tapulele, vem Cintia e vem Guzma. É aquelas box que, além de Booster, vem cartas chaves treinadoras do formato. É aquela coisa que o deck do Pokémon do Seja hoje é barato? É barato. Mas pro cara chegar comprando, pô, os Guzmas, beleza que é barato. Mas se o cara tem que comprar 4 Guzmas, já dá uma subidinha. Aí o cara tem que comprar ali mais 4 outros supporter chave, mais 4 estágio que dá dano todo turno. Aí começa aí um monte de set de cartas que custam mais de 50 reais, que pro cara que tá no zero, o cara que não tem nada, ele acaba gastando mais. E lá no Japão, como se as coisas não fossem baratas o suficiente, eles têm essa caixa onde vem uma quantidade X de treinadores competitivos. Bendida, cara. Facilmente lacrada na loja. Isso aí, velho, é até uma ideia, viu, de se fazer uma box dessa aí. Vou falar com a galera da Playground. Porque isso aí, a gente montar um kit desse, é bem interessante pra quem tá começando a treinar. Temos aqui o Bill Analyzes, da Evo, dos decks de Evolutions. É uma das cartas exclusivas desse deck de Evolutions. Ele olha as 7 primeiras cartas do seu deck, você pode revelar 2 cartas de treinadores que você encontrou daquele jeito e colocar na sua mão e embaralhar as outras cartas no deck. Então é um Bill, ele correu, ele dá um Max Elixir de item. Pega 2 itens, em vez de ser 6 é 7. Pega 2 itens e põe na sua mão. Não entendi, sinceramente, muita utilidade nisso aí não. Não achei muito legal não. E aqui a gente tem mais pokémons de fogo legais aqui da sua Elon 9. E temos a Nine Tails, bonitaça, 100 de vida. Geralmente é bom, hein, Nine Tails. Estágio 1 evoluiu do Vulpix, habilidade Nine Tails Invite. Ó, que nome criativo, hein? Uma vez durante seu turno antes de atacar, você pode descartar 2 energias de fogo da sua mão. Se você fizer isso, você troca o pokémon do oponente do banco pelo ativo. Ou seja, é uma catcher pra 2 energias de fogo. Ahn, o Pyroar já fez isso lá na XY4 Phantom Forces. Que era por uma energia, né, cara? E ainda vinha no Blister Pack. E agora vem a Nine Tails fazendo a mesma coisa, só que por 2. Será que o efeito era muito broken pra época? Não era. E será que agora seria muito broken por uma energia só? Por isso que fez 2? Sei lá. Por uma energia de fogo, 2 incolores, ela causa 90 de dano. 1 de custo de EQ. A Pônita, ela tem 70 de vida, 10 de dano por uma energia de fogo. 2 de energia de fogo, ela dá 10 de dano mais. Joga uma moeda. Se der cara, dá mais 30. Eu acho meio injusto esse tipo de ataque. Pô, já pagou 2 energias, cara. Põe 20 de dano e cara coroa pra mais 20, sabe? Garante os 20 ali, porque, pô, é 2 energias pra 10, sei lá. E aí, ela vai lá ir pra Rapidash com 100 de vida. Outro estágio 1 de fogo com 100 de vida aí. Pra montar o deckzinho do pré-release, né? Uma energia de fogo, Searing Flame pra 20 de dano. O Pokémon ativo do oponente agora está queimado por 2 energias de fogo. Você consegue dar 60 de dano. Joga uma moeda. Se der cara, previne todos os efeitos de ataque, incluindo dano nesse Pokémon. A gente já tem vários ataques desse jeito aí. Já que a gente tá falando de... De agility, né? Tem muitos agility desse jeito. Joga uma moeda. Deu certo, você fica sem nada. Bom, a gente teve vários spoilers durante o International e a identidade visual do International em si. Começando pelo Playmaster do International, onde tinha ali o Weylord com o Mascarp, certo? Saberíamos já que teria essa carta e que ele haveria um produto completo ali, né? Um produto dele. Que chama Tornin Splash GX Box. E temos essa box revelada. E temos a carta do Weylord revelada também. Mascarp e Weylord GX é o primeiro Pokémon com 300 de vida. E ele é básico. Básico com 300 de vida. A galera do controle pira muito nesse momento, sabe? A galera fica... Ah, Matiu Sam, 5 energias de água pra 180 de dano. Não vai atacar nunca isso daí. O GX dele é 10 de dano, mas se você tiver com pelo menos 7 energias de água a mais ligadas nele, você causa 100 de dano em todos os Pokémon do banco. Cara, esquece o ataque. Pensa agora só no controle chato. Pensa nisso daí não morrendo nunca. Eu acho que essa carta chega pra fazer o mesmo papel que o Weylord tem feito no Pokémon TCG há um tempo já. Que é ser um baita wall, uma baita parede pra deck de controle. Então é um dos tag team, né? Dos aliados, GX aliado. Que eu acho que é a tradução que tá lá no YouTube da Pokémon Company em português. Português de Portugal, claro que não tem um oficial aqui brasileiro ainda. Oficial brasileiro aqui, ó. No canal do Tio Sam. Ouvi dizer. Não é oficial não, mas poderia ser. Alô, Pokémon. É nóis. Bom, então basicamente outros spoilers que a gente teve é... Na bad dos jogadores a gente tinha Latios e Latias. Provavelmente um tag team aí descarado, né? E nós tínhamos também ali na parte dos staffs e tudo mais, a gente tinha um Celebicon Venossaur. Esse daí já foi anunciado também oficialmente ali. Eu trago pra vocês em outro episódio desse vídeo. Então, tipo, a gente tá tendo aí, teve esses spoilers meio que mini spoilers. Os outros a gente meio que já sabia que estavam no cordão. Então, tinha Gengar e Mimikyu e tudo mais. A gente ainda não sabe exatamente as informações dessa carta, mas a gente já tinha esses spoilers aí desses drops TCG. Bom, basicamente, Pikachu e Zecron com 240. Eevee Snorlax com 270 e agora a gente tem esse cap maior aí, mais uma arte de Mitsuhirarita bombando muito. Cara, muito, muito linda essas artes de todos os tag teams até agora. Bom, vamos lá. Temos aqui Vaporeon Flareon e Pikachu Promo dos decks de Evolution, tá? Juntamente ali com os produtos da Erick. Então, essas cartas exclusivas desses produtos pra nós devem chegar de alguma forma depois. Pikachu tem 60 de vida, básico, uma energia elétrica dos incolores. Thunder Shock pra 40 de dano, joga uma moeda, se dá cara. O Pokémon ativo do oponente agora está paralisado. Bem ruim, né? O Flareon 110 de vida, fogo, estágio 1 evolui do Eevee, por uma energia incolore ele dá o Bite pra 20, duas energias de fogo, uma incolore ele dá o Fire Spin pra 130, descarta duas energias deste Pokémon. É um dano um pouco maior, mas pra duas energias de fogo ele tem que descartar duas de fogo, tá um pouquinho embaçado. E depois nós temos o Vaporeon por 120 de dano, uma energia de água e uma incolore ele dá o Water Gun pra 30, duas energias de água e uma incolore ele dá o Bubble Drain pra 80 e cura 30 deste Pokémon. Bom, uma coisa interessante é que os decks de Evolution eles estão vindo com uma nova arte de energias básicas, no qual particularmente eu achei elas com uma identidade visual muito industrial, eu acho que não combina muito, eu gostei muito quando mudou pra Soilua as energias básicas de Soilua, eu acho elas discretas, sabe? Minimalistas assim, show. Essa daqui não, essa daqui já é meio embaçada e tudo mais, mas são as energias que vem no deck. Não temos ainda dos outros tipos, tá? Basicamente, né, por causa de Jolt, um Vaporeon e Flareon, a gente só tem a imagem delas aí de fogo, água e elétrico, tá? Até o momento. E em produtos da Erika, a gente tem esse sleeve aí muito bonitinho, a Erika é muito massa, a Leader Ginásio é muito, muito massa, a deck box aí da Erika ali com um Jigglypuffzinho ali na lateral, e nós temos aí mais uma imagem aí da Booster Box e Tag Team, juntamente com os produtos aí, divulgando produtos da Erika e dessa linha da Erika. Bom, basicamente é isso, a gente teve finalmente muitos spoilers novos, e no próximo episódio do Drops CCG eu volto com você com todas as informações dos últimos Tag Team que foram anunciados. Galera, esse canal tem um padrinho, não se sinta na obrigação de ajudar esse padrinho, o conteúdo vai continuar gratuito pra todos vocês, mas pra você que gosta muito desse canal, acha que a gente faz um bom trabalho por aqui, e quer ajudar, temos planos a partir de R$9,90, e nós vamos sortear uma Booster Box, trovões perdidos, sempre da coleção atual, para um dos padrinhos, duas horas de coach com o Gustavo Ada, e a gente tá bem próximo de bater a primeira meta, hein? Se bater a primeira meta, vamos ter um sorteio de um brinde extra, mas pra você, cara, isso daqui é bonito, pra você que quer ganhar uma Pikachu e Nive Pokéball Collection, com uma promo exclusiva do Eevee, um Eevee com arte holográfica do Energy Revolution lá, cara, o Eevee bom, diferenciado, e aqui vem cinco Boosters em inglês, mais a miniatura e essa Pokébola, que é um lindo item de decoração, na minha opinião, eu acho essa caixa aqui muito massa, ela é bem grande, vem aqui a miniatura do Pikachu com o Eevee, também, vai ser um item especial que eu estou sorteando, falta muito pouco tempo, hein, cara? Tipo, já tá aí nos últimos dias, provavelmente o nosso sorteio do padrinho vai ser dia 2, tá bom, de dezembro, e ainda dá tempo de você ser um dos que vai concorrer pra participar disso daqui, então se inscreva no padrinho, e boa sorte pra todos vocês que estão participando, espero que vocês tenham gostado, foi um item muito, muito especial, que eu achei, tá? Tentei trazer esse item aqui, tá em inglês, eu não sei se a Copag vai estar trazendo esse item pra nós, mas se não tiver trazendo, um de vocês vai ter a sorte de ganhar esse daqui. Você achou essa Pokébola bonita? Pra decoração? Sabe o que cabe dentro dela? Pouco mais de 60 cartas, isso quer dizer que ela é uma deck box também, tá? E cabe com sleeve, beleza? É muito louco isso aqui, depois você assiste uns reviews aí no YouTube dos Youtubers gringos, que conseguiu abrir isso aqui. Esgotado nos Estados Unidos, tá? Você não acha direito, pode ir em busca aí das suas lojas gringas aí, que você gosta de Pokémon do CG, além de secar esse produto lá fora, custa em torno de 35 dólares, tá esgotado, você não acha fácil, não consegue achar em supermercado, mas tá aqui, vai ser de um de vocês, espadrinhas, tá? Espero que vocês gostem. Bom, gente, eu encerro o vídeo por aqui, espero que vocês estejam passando por um ótimo dia, fiquem com Deus, aquele abraço, e Browfish dos Brothers pra encerrar. Até o próximo Drops CCG, onde a gente liquida todas as novidades aqui do Pokémon do CG, beleza? Browfish dos Brothers pra encerrar, tamo junto, valeu demais, até a próxima. Uh! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho